Meu, a única vez que você realmente quer ficar preso na Times Square já passou e provavelmente vai acontecer de novo em 42 anos. Em 13 de julho de 1977, Nova York teve um outro blackout épico. Então esse blackout aconteceu no aniversário de 42 anos do evento. Muito estranho. Um apagão que começou a partir das 7 da noite atingiu Manhattan na noite de sábado, afetando partes do centro de Manhattan até o Upper West Side. De acordo com a Con Edison, a Companhia de Energia Elétrica de Nova York, aproximadamente 42 mil clientes perderam energia, incluindo as pessoas que tinham ingressos para shows na Broadway e em outros lugares de shows. É muito estranho para qualquer novaiorquino ver Nova York completamente apagada. Midtown sem luzes, Times Square sem luzes é uma coisa de filme de terror. Eu me senti como se estivesse num filme de terror realmente. Mas a parte boa é que tem sempre bons samaritanos em Nova York quando a coisa aperta. Então um monte de gente começou a ajudar, a guiar o trânsito antes da polícia chegar, porque o tráfego estava insuportável na cidade inteira. Porém, ao invés de deixar o público na mão, os elencos de musicais como Hades Town, Rock of Ages e Waitress, assim como Millennial Choir and Orchestra, que tinham uma apresentação no Carnegie Hall, decidiram que o show deveria continuar e levaram seus talentos para a calçada mesmo. Música 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 Música